Tava de boa pensando nela Ai que saudade que me dá Ela gama dona no favela Não para de me procurar Tudo bem, assumo, sinto falta Empina a bunda e vem cá Toma, toma Tapão na rabetona Toma, toma Tapão na rabetona Cê quer hit? Então chama a WS no beat, porra! Tava de boa pensando nela Ai que saudade que me dá Ela gama dona no favela Não para de me procurar Tudo bem, assumo, sinto falta Empina a bunda e vem cá Toma, toma Tapão na rabetona Toma, toma Tapão na rabetona Toma toma, tapão na rabetona Cê quer hit? Então chama WS no beat, porra! Ei, ei, ei Oh, oh, oh